E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje nós estamos aqui no Fazenda Ponte Funda. Isso mesmo, bicho. Falar graçó, cara. Tô todo ocupado aqui, velho. Tá todo troncho o meu negócio, tô sem meu massa aí de cá, tá lá embaixo. Nossa, tá... Cara, o servidor tá bagunçado, viu? Preciso falar isso aí pra vocês, cara. Só que já já ele começa a se organizar, tá, piazada? Acho que a gente tinha pego ele aqui pra ver o serviço que... Que o cara tinha feito aqui na subsolagem naquele dia, né? Enfim, esse campo tá precisando passar calcário, né? Eu não calcarei ele ainda. Tinha até esquecido esse detalhe. Daqui a pouco eu vou me atentar a isso. Mas enfim, piazada. Olha só, terminamos o aumento do campo aqui. Tô com a motosserra na mão, infelizmente, depois eu tiro esse troço. Mas olha só como é que ficou, cara. Juntamos, vai. Deu um... Cara, nossa, aumentou pra caramba, tá? Eu acharia mais bonitinho se não tivesse Sazard. Mas até que ficou bom, a gente fez a circulação aqui. Deve soltar a ervinha pra cá. Enfim, eu espero que meus funcionários trabalhem melhor, de forma mais otimizada aqui nesse campo agora. Algodões totalmente... Como é que se diz, cara? Recolhidos. O bichão tá bonitão aqui no caminhão. Falta o quê? A gente plantar cana e vamos iniciar o plantio hoje também, tá? A gente já vai sentar o aço. Então, vocês votaram pra gente tá plantando feijão e não tá plantando algodão. Então, eu vou fazer isso, tá? E, na verdade, teve voto até pra milho safrinha, cara. E eu acho que o milho safrinha não seria ruim, não. Por isso, eu vou plantar milho safrinha, pelo menos naquele campo ali, tá? Rua o campo 27. Eu já vou soltar esse cara pra plantar lá embaixo mesmo, mano. Pra já sair regaçando pra lá, velho. Só deixa eu fazer um check aqui. Coisa que a gente tá precisando de fertilizante, né? Aí você já viu como é que é, bicho. Eu acho que eu devo ter isso aqui cheio, né? Mas eu tenho bastante fertilizante ali nos tanques. Só que eu vou ter que fazer um trâmite pra meio que reabastecer, né? Eu não sei como é que eu posso fazer isso. Ô, bexiga, velho. E sai voando nada, cara. Filha da mãe. Depois eu abasteço esses tanques aqui. Ah! Tá me zoando. Tinha 100 litros daqui, cara. Aí é pegadinha, né? Me fala que tem mais daqui, vai. Pelo amor de já, mano. Ai, Deus. Que a gente dê sorte, velho. Essa pantadeira não tem engache pra mangueira, piazada. Se tivesse engache pra mangueira, cara, ia ser fácil, bicho. Nossa, mas ia ser muito mais fácil do que eu fazer isso aqui, tá? Antes de assistir outro, deixa eu configurar esse cara aqui. Senão ele vai de base, né? Deixa eu colocar o Rift Label aqui. Que aí ele não vai sumir, né? Ele vai ficar só zerado. Aí dá pra eu reenchê-lo novamente. Só que eu acho que eu preciso de uma bomba pra fazer isso, tá? Tipo, pra pegar dali e colocar pra cá. Vamos descobrir, mano? Pô, pior, como é que eu vou descobrir? Eu acho que... Oh, caramba, bicho. Ainda tá ferrado, hein? Meu amigo, mas o negócio aqui quer sair voando de tudo quanto é jeito, cara. Sai fora, velho. Para que até... Deixa eu pegar você aqui. Vamos lá. Fazer uns testes, apês. Aqui não tem válvula, né? Bom, se esse nível desse troço estiver mais alto do que esse aqui, ele vai encher. E eu acho que tá. Tem quantos mil litros aqui? É, não sei. Tem 14 mil litros. 14 mil litros não é muito, não. Bom, se eu tô me no formizão, né? Tudo é possível. Deixa eu ver como é que faz pra abrir esse troço aqui agora, velho. Ô, José Ruela. Deixa eu clicar aqui pra abrir, vai. Isso é legal. Opa, foi. Open... Olha, e abriu. Hum, falhou. Realmente preciso da bomba, apesar disso, senão não vai, velho. É, preciso da bomba, né? Mas fala aí, se eu deixar aqui aberto, eu volto aqui, esse tanque não tem um litro de fertilizante, né? Lazarento, velho. Filha da mãe. Tem esse... Esse brick aqui, ó. Ele funciona, cara. Aí ele tem... Tem a bomba e tudo mais. Só que eu tô pensando em substituir esse cara, galera, por uma carreta já, mano. Pega uma carretona daquela grandona, acho que é mais interessante pra gente, velho. Até faço um puxizão de fertilizante líquido de lá pra cá. O que vocês acham, mano? Aí eu daqui a pouquinho já compro esse troço aí. Com certeza a gente já faz até esse pux aí, velho. Enfim, vou pegar meu super case. Meu case de controle remoto. Que a gente aqui no parmizão sobe nele. Eu vou começar plantando lá naquela área de baixo, tá? Eu não fiz nada de juntar esses dois campos aqui, por enquanto. Não fiz nada disso. Estou aqui analisando o caso ainda. Será que a gente junta? Será que não junta? Então, tô nessa fase aqui ainda. Mas é bem provável que a gente vai juntar, tá, rapido? Quero ver no milho safrinha como é que ele vai se comportar, bicho. Milho safrinha vai dar uma pegada. E é provável também que lá embaixo a gente plante uma outra cultura, tá, galera? Eu vou plantar milho safrinha aqui em cima nesse campo. Só que naquele campo lá de baixo, provavelmente, deve ter alguma cultura diferente pra gente poder dar uma variável. Não vou plantar milho safrinha lá, não, tá? Acho que o milho safrinha será somente e apenas nesse campo, velho. Isso porque esse campo já é grande pra caramba, velho. Milho produz muito, aí você já viu, né? Vai dar um tranco na bazuca nervoso, velho. Pode ser que, sei lá, a gente plante uma soja, um feijão. Bora ver, né? Bom, o que é isso? Não tá fazendo a função dele, né? Ó, o torno plantando automaticamente. Vamos organizar esse cara pra esse cara aqui voltar a trabalhar também. Vamos lá já abastecer ele. Eu acho que eu tenho muda de cana que chega pra plantar. Se eu não tiver o colho mais um pouquinho, ó. Dei tirar nenhuma fileira, galera. Não deu nem uma passada completa ali. Acho que já vai dar... Vai dar 100% aqui do que a gente precisa. Esse cara também precisa de calcário. É, bicho. Eu vou me nascar com calcário, hein, cara? Caraca, vou ter que trazer calcário pra caramba, velho. Que tipo da mãe, velho. Ah, mas isso é incrível, né? A gente busca um pouco de calcário lá. Não tem zica, não, velho. Vai lá na mina, carrega ali, coisa e tal. E, ó. Melodinha, chupei. Fica tudo no stream, velho. Isso aqui são os negócios que eu tô querendo arrumar, tá? Trolei, né, velho? Eu tava com a grade aqui, criando campos e tudo mais, e não arrumei esses troços. Que me dá toque, velho. Que tá plantando essas coisas e tal, velho. Aí vacilei, mas acontece, né? Pelo paisagismo, podia dar pra criar campo, né? Rapazes, isso é legal, né? Outra coisa que ia ser da hora também, se desse pra criar páscoos, né? Paisagismo, não sei se eu cria-se uma área. E que as vacas ficariam andando lá, sabe? Tem aquele pasto aberto, aquele molho de pasto aberto. Pois é. Se ele funcionasse dessa forma, seria super legal, velho. Olha só a gente fazer uma fazenda, né? Porra, caraca, ia ficar doideira, velho. Sem estilo, sem estilo um confinamento, né, mano? Precisa ligada em extensão, velho. E eu acho que ficaria legal, né? Porque atualmente no farming a gente só consegue ir criar confinamento, né? Não que é ruim, né? Mas... Podia ter uma variaçãozinha aí, né? Não custaria nada. Será que termina? Cara, dentro do verde... Eu vou ter que descer até lá embaixo. É antes de sobrar do que faltar, né? A gente vai acompanhando a colhedeira até no final da rua lá e já vai... Já dá que chega. Aí é certeza, mano. Legal, o queizão. Cara, o queizão também, a gente... Ele tá abusando do bicho, hein? Caraca, mano. Pô, 450, você vai puxar uma plantadeirinha dessa aí? Mas vai tranquilo, velho. Vai de boa na lagoa. Deixa eu ver aqui. Eu quero ver o preço daquela carreta lá. É desse LF... L-S-F-M Universal Pack. Essa aqui, ó. 32 mil? Ela é 58 mil? Calma. Vou personalizar ela primeiro. Aí a gente já faz o... O pick-dick aqui, velho. Calma lá. Olha esse cara aqui. Eita! E dá ligando bugado. Calma aí. Eu vou comprar ela já pra gente não esquecer. Aí eu vendo aquela nossa lá, que é uma... Dessa aqui. Eu acho que é ST-10 mil. Esse aqui é o fixo de chão. 32 mil. Litros. Pneus no Nokia. Pneus Lizard. Nokia. Lizard. Não sei, hein? Ah, dá pra colocar pneu largo no Lizard aqui. Então, na velha de Lizard. Funilzão, mano. Eu não sei por que serve esse funil, velho. Sei lá, velho. Tem algum compartimento aqui. A galera tá falando que a gente abre pra sair o bocal da mangueira, tá? Provavelmente alguma traseira aqui, dessa aqui. Algum lado desse aqui, velho. Decalcs. Alguns adesivos. Black. Branco. Blackizada. Vamos funhar. Já tá até configurado esse troço aqui. Não tem nem o configurar, velho. Que eu tô fuçando aqui, cara. Compre esse cara aí logo. Vamos lá, galera. Vamos pegar. Oh! Aí, F. Subirrado, cara. Pronto. Vamos só, vamos descer. Só vamos acompanhar até ali embaixo. E a gente já pode ir lá na loja buscar essa carreta. A gente já desce lá, busca ela. E vê qual que é dessa carreta aí. Como é que funciona esse negócio aí de... Pra abastecer ela. Pra abrir as laterais ali. Que eu não faço ideia, tá? Eu sei que a galera que comentou aí que pra chegar no engacho da mangueira dela, a gente teria que estar abrindo algum compartimento, alguma coisa assim. Porque visivelmente eu também não vi nada. Então eu tô acreditando nessa parada aí, velho. Pra mim faz sentido. Não sei pra vocês, né? No meu mundo fez sentido. Então vamos lá. Deixa eu descer aqui. A gente já vai descer lá com o caminhão também. E ó. Bau. Vamos ver como é que é o esquema daquilo lá. Galera, não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aí no canal também, tá? Você ajuda demais, demais, demais a gente fazendo isso aí. Se inscreve aí. Deixa eu dar aquela força pra gente. Temos como uns 200 mil inscritos. E lembra, esses três vídeos todos os dias, tá? Oito da manhã, meio-dia e seis da tarde. Pronto, meu. Estamos aqui na loja. Já viemos de Tatra Fênix. O agrotruck. A gente tinha um cabuloso 6x6. Tem potência, né? Pra levar isso aqui vai que é uma maravilha, cara. E agora? Como é que faz pra eu abastecer isso aqui? Vamos ver de pertinho essa carreta? E eu quero ver onde é que vai o negócio aqui, cara. Pra mim, ela deve ir por aqui. Ah, eu acho que ele abre isso aqui, ó. Entendi. Deixa eu abrir aqui só pra ver se vai abrir alguma coisa. A ferramenta manual seguinte. Tá, ok. Não vai mostrar nada. Deixa eu vir pra cá. Desdobrar o TTS. Ah lá, pô. Tá explicado, mano. Aí, que legal, velho. Ele mostra a quantidade que tem aqui. Tem um reloginho aqui que mostra a quantidade que tem, né? Lembrando, ele leva merda. Aquele cocôzinho, velho. O estrum líquido. E... Que é dessa mangueirona grossa. E o do fertilizante aqui é dessa mangueirinha um pouco mais fina, né? Galera, como é que eu vou fazer pra carregar isso aqui, mano? É exatamente isso que você está imaginando, cara. Eu vou ter que fazer a boa e ir comprando por aqui, tá? Eu vou lubar só uns 10 mil litros. Acho que já é o suficiente lá pra fazenda por enquanto. Depois eu levo mais, mano. Senão eu vou demorar muito pra carregar isso aqui. Aí você já viu como é que é, né? Mas eu acho que vai ser da hora, mano. Vai ser da hora lá. Ixi, eu peguei mais que 10, né? Não dá nada não. Rapidão a gente carrega. Olha lá. A balancinha dele aqui, como é que vai subindo, cara. Legal pra caramba isso aqui, né, velho? Eu adoro essas interações que o pessoal, às vezes, consegue fazer no farmizão. E dão um tchanzinho a mais, saca? Dão uma pegada diferente, velho. Isso aqui é top. E vocês, o que vocês acham? Vocês curtem essas paradas aí? Os detalhezinhos que fazem a diferença ou não, rapaz? Pra vocês, tanto faz. Tanto faz ou tanto fez. Não vai mudar nada da sua vida, velho. Olha lá. Vamos jogar uns fardos pra cá? Vamos lá. Vamos tacando eles ali. Aí eu não preciso ficar vindo com a carreta, né? E olha o que tá pesado o servidor, mano. Cê é louco, velho. Vou ter que dar uma baixadinha na qualidade do FS. Aí eu acho que ele para de fazer isso aqui. Provavelmente na minha tela de renderização de qualidade de longa distância, mano. Isso aí já deve ser o suficiente pra resolver esse problema. Vambora. Vamos fazer um verdadeiro teste da nossa nova estrada, velho. Vamos ver se ela ficou boa mesmo, hein, rapaz? Lembrando que esse caminhão aqui, mano... Cê é louco, velho. Pode botar até pedra na frente dele que ele sai engolindo tudo, cara. Porque isso aqui o bichão é completasso. Pior que o interior dele também é chique, né, bicho? Ó. Cê é louco, mano. Tem cama aqui atrás? Tem não, né, mano? É caminhão pra trabalho mesmo. Não é... Não é pra fazer viagem, né? Não que não seja trabalho, né? Mas enfim, vocês entenderam. Trabalho agrícola. Essa parte aqui. Os puxizão, velho. E agora? Onde é que é a minha estrada, cara? Eu acho que é reta aqui, né? O pior é que eu não sei onde é a entrada da minha estrada. Pesado. Olha o nível que eu tô, cara. Caramba. Tá. Beleza. Manjei. Vou pegar a esquerda pra pegar a direita. Bota o ferro. Já fiz saindo ali pro outro campo, velho. Ó. Por enquanto aqui tá uma maravilha, velho. Olha isso aqui. Como eu comprei esse campo da direita, zero problemas com isso aqui sumindo agora. Tá pesado. O campo é nosso. Sempre vai ser. Então essa nossa estrada aqui, ela sempre irá permanecer pra cá, velho. Não vai sair. E ficou larga, hein, mano? Caraca, velho. Eu não queria ter feito uma estrada tão larga assim. Não era a minha intenção no início, tá? Era uma estrada um pouco mais estreita. Só que pelo paisagismo, olhando de cima. E eu também tava fazendo isso aqui quase anoitecendo. Não deu pra reparar que tava tão larga assim, né? Mas enfim, pô. Isso aqui não tem problema nenhum, não, velho. Tá bala, cara. Essa parte aqui de passar do lado do campo tá ótima. Quebra um galho, mano. Velho, isso aqui acelera meu tempo que vocês não tá entendendo, bicho. Depois vocês vão ver, galera. Rapazes, ele tem que baixar esse save aqui e entrar lá. Vocês vão entender o que eu tô falando de aumentar a velocidade de trânsito da loja e não. Ou não, velho. Da nossa fazenda lá. A partir daqui já começa onde tinha mata pra caramba, né, velho. A gente foi arrancando árvore lá. Meu, ficou muito bom isso aqui. Isso é louco. Olha só, apesada. Caraca, ficou um tapete mesmo, mano. Não, ficou lindo. Tem um toquinho de árvore ali, mas não dá nada, não. Mano, pneu passa por cima ali que vai de boa. Aqui tem aquele morrão. Que eu dei uma exagerada lá. Mas enfim, né, mano. Pequenos detalhes, né, velho. Acontece. A gente faz uma cagadinha. E eu já tô aqui na sede. Olha lá, que maravilha, velho. Já tô na nossa fazenda já praticamente. Enfim, galera. Eu vou chegar na nossa sede, descarregar esse tanquezão aqui. Vamos reabastecer o nosso tanque da fazenda em si. E é isso, bicho. Tamo junto, galera. Muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal também. E amanhã a gente tá de volta. E chega um Trader Lifezada meio-dia, fechou? É nóis, galera. Valeu, falou, fui!